Olá! E se você viu meu vídeo anterior, você está sabendo que eu estou agora em viagem no Japão. Se você não sabe, eu estou, no exato momento que eu estou postando esse vídeo, não sei se você está vendo isso mais pra frente ou mais pra trás, eu estou viajando no Japão e eu estou gravando esse vídeo pra dizer, dar as minhas dicas de como montar o seu itinerário antes de você viajar. Se você quer acompanhar minha viagem ao vivo enquanto esse vídeo está rolando e eu estou postando, vai lá no meu Instagram e me segue, eu vou estar postando muita coisa, eu espero, né Júlia do futuro? Poste muita coisa. Se você está vindo, se esse vídeo você está vindo aqui já há muito tempo, provavelmente meus vlogs da viagem já vão estar no ar. Eu não sei, porque YouTube é um negócio que a gente fala com o passado, com o futuro, com o presente, né? É uma coisa muito louca. Eu estou no passado, falando com o futuro, falando com o presente, não sei, não sei. Eu sei em que ano você está, não sei em que dia você está, é muito louco isso. Então vamos lá, dicas de como montar o seu itinerário. Depois dos vlogs de viagem eu vou fazer mais vídeos dando uma pós-viagem, dicas pós-viagem. Depois que eu já experimentei, já experenciei, já fiz tudo lá, eu vou dar umas dicas pós-viagem. Essas são dicas pré-viagem, coisas que você tem que fazer antes da sua viagem. Então eu vou dar umas dicas aqui para você montar o seu itinerário. Porque, digamos assim, o Japão não é um lugar que é uma viagem muito comum que as pessoas fazem, apesar de que hoje em dia está ficando cada vez um pouco, está cada vez mais comum. Mas não é, por exemplo, se você pesquisar dicas de itinerário da Disney, Estados Unidos, até Canadá, Inglaterra, são lugares mais comuns onde você vai encontrar mais dicas. Então eu penei um pouco para achar boas dicas de itinerário, principalmente blogs e vlogs de viagem. Então eu passei os últimos quatro meses antes da viagem consumindo absolutamente tudo, 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 tudo que tinha sobre o Japão. E eu também é um país que não fala inglês. Sim, gente, eu ainda vou falar sobre isso quando eu voltar de viagem, para ter exatamente a certeza, mas todos, todos, todos os lugares que eu conheço, todos, todos os lugares que eu li, vi sobre e ouvi falar, e todas as pessoas que falaram comigo que já foram, ou amigo de amigo, amigo que foi, eles não falam inglês lá, é basicamente só japonês e sinalização em Tóquio tem inglês. Então é uma coisa que se você não tiver um itinerário certinho de como você fazer, de onde você vai, como você vai, como você chega, vai dar ruim. Você vai se perder, vai sentar e chorar e vai rezar para o Kami Samar te ajudar. Então vamos lá, dicas de viagem. Dica número um, Japan Guide. Japan Guide é tipo a dica de itinerário do Japão. Ele é um site e ele também tem um canal no YouTube, mas os links estão no site também, você vai acabar encontrando os vídeos do YouTube pelo site. Mas ele é um site em inglês, que ele tem absolutamente todos os tipos de... todos os itinerários possíveis de qualquer lugar do Japão. Você bota lá, ah, Tóquio, ele vai te dar os pontos turísticos mais famosos, mais visitados, vai te dar como chegar no lugar, quanto custa, que horas abre, que horas fecha, se abre ou fecha final de semana, se abre ou fecha feriado, se... enfim, tudo. O Japan Guide te dá dica de destino, de interesse. Ele tem um Planet Trip, que te ajuda a dizer quanto que você vai gastar em 15 dias, 20 dias, 30 dias, quanto que é um orçamento. Ele te dá sites para você, assim, hospedar em Ryokan, que são hospedarias tradicionais. Enfim, muitas e muitas dicas, tudo que praticamente... Você pode criar o seu itinerário completo só usando o Japan Guide. Dica número dois, é um outro site muito parecido com o Japan Guide, que se chama Odigo. O Odigo, ele também tem localizações de lugares para você visitar. Ele tem artigos de pessoas que visitaram e dicas que as pessoas estão dando. Tem vídeos. Funciona muito parecido com o Japan Guide, mas eu acho ainda que o Japan Guide é um pouco mais completo. Mas eu acho que como uma segunda opção, é sempre bom você ter várias opções de sites para você montar seu itinerário, então é legal você olhar um pouquinho de cada um. E esses sites, eles também têm melhores épocas do ano para visitar. O Japan Guide, eu esqueci de falar, ele tem também... Se você for se entranhar dentro do Japan Guide, começar a clicar em tudo que tem lá dentro, você vai encontrar tudo isso que eu estou falando. Mas ele também tem, nas épocas do ano, os festivais, o que que está dando, tem tipo uma agenda, assim, de festivais e feriados e coisas, eventos festivos que tem lá no Japão. Independente da época que você vai. Dica número três, essa é um pouco óbvia para se você já viaja há algum tempo ou se você vai pesquisar qualquer coisa sobre qualquer tipo de viagem. É o TripAdvisor. O TripAdvisor, ele é basicamente uma plataforma criada... Quem dá as dicas são as pessoas que viajam. Você vai lá, entra num restaurante e você vai... Se você gostou ou não, você entra no TripAdvisor e fala, recomendo, eu acho esse restaurante, tal, tal, tal. É basicamente feito pela comunidade. E você tem fóruns de discussão de pessoas, você pode botar a sua dúvida, você pode pesquisar lugares, mas é uma coisa assim mais... Você achou o ponto turístico e você quer saber se realmente ele é bom. Você quer que pessoas que foram, te digam se realmente vale a pena, você vai lá e pesquisa esse ponto turístico no TripAdvisor. Então, seria mais para isso. Você vai lá no Japão Guide, pesquisou, quero visitar o Museu do Estúdio Ghibli. E aí você vai lá no TripAdvisor e pesquisa. Museu do Estúdio Ghibli. E aí vão ter pessoas dizendo e dando dicas. Como por exemplo, ah, compra o ingresso com antecedência. Ah, você não pode entrar com tatuagem. Ah, enfim, tô chutando. Mas dicas nesse sentido que provavelmente nos sites mais tradicionais que só explicam sobre o ponto turístico, não vão ter. Dica número 4. Aí é uma dica física. Guia da Folha de São Paulo. Esse guia aqui, claramente, né? Eu usei ele. E eu vou levar ele na minha viagem. Que ele tem mapa do metrô de Tóquio, por exemplo. Que é super útil. Na verdade, esse guia ele tem pra diversos tipos de países e cidades diferentes. Esse daqui é um pouco mais antigo. Eu não sei se eles chegaram a atualizar e botaram alguma coisa. Mas eu também não comprei um outro. Muita dica. E divididinho de acordo com a cidade. Tem aqui Osaka, Kyoto, Hokkaido, Tóquio. É tudo muito, muito, muito divididinho. E eu ainda botei isso aqui pra cada cor é uma cidade que eu quero visitar. E é muito legal. E aqui no final eu também tenho tipo frases úteis. E coisas assim que também pra quem precisa. É bom saber. Palavras úteis. Farmácia, cerveja. Tipo, tem como se escreve e como se fala. É muito legal. Então esse guia aqui, ele é muito bom. Porque ele é um guia pra você, tipo... Porque ele é um guia que você vai levar dentro da sua bolsa. E aí você pode consultar ele se você deixou uma... Bom, eu vou falar com o negócio... Desculpa, gente. Obras são infinitas no bairro que eu moro. É impossível. E é bom que você deixe ele dentro da bolsa. E se você deixou ele marcadinho assim, você vai lá e já sabe exatamente aonde você tem que ir. Tipo, ah, eu estou em Osaka. Aí você já sabe que o rosa é Osaka. E aí você vai lá e já vê, já pesquisa o que você quiser. E a dica número 5 que eu dou é YouTube e Google. Eu vou fazer um vídeo dedicado a canais do YouTube. No caso, não sei se eu já fiz, então se eu já fiz, você pode procurar pra ver. O YouTube é praticamente a plataforma que uma das mais... Depois do Japanguide foi a que mais me ajudou. Eu me inscrevi em diversos canais de pessoas que moram lá. De pessoas japonesas ou de pessoas que já foram. Eu vi vários vlogs de viagem. Então, basicamente, é aprender com os erros dos outros. Então, provavelmente, você vai ver os meus vlogs de viagem também. E vai ver se eu me ferrei em alguma coisa. Você vai aprender com esse erro. Tem gente que eu descobri que os trens param de passar a partir da noite, né? 9, 11 horas, dependendo dos trens. Ouvindo podcast de gente que foi. Ouvindo vlogs de viagem de pessoas. Tem muitas coisas que esses sites botam e você acaba não achando ou não botam. Vocês acham que não vai fazer diferença. E que realmente, pra quem tá indo como turista, às vezes faz muita diferença. Então, é legal você ver vlogs de viagens dos outros canais. Enfim, pesquisar bastante. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Dos canais que eu usei pra fazer a minha viagem. E vocês aguardem. Tá bom? Então tá bom. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram. Porque eu vou estar postando tudo sobre a viagem no Instagram. Não esqueçam de comentar aqui o que vocês querem que eu fale sobre quando eu voltar. Suas dúvidas sobre o Japão. Enfim, tudo que vocês quiserem. Eu tô sempre respondendo nos comentários. Mandem também lá no... Comentem nas fotos do Instagram. Dizem o que vocês querem saber. É isso. Tchau.